Tô com mais um super tutorial aqui ensinando vocês a como baixar a instalar o Gold of War, Ghost of the Sparta. Esse jogo é bem legal pessoal, infernamente não é? Exclusivamente para PC. Você vai precisar de um emulador PPSSPP, que eu também vou estar ensinando vocês a como baixar a instalar. Mas antes de tudo, vamos conferir o trailer do jogo. Kratos sat atop his throne, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kratos! Deimos! Come home, my sons! Ah, brother! Kratos, help me. I am coming for you, brother. The visions still haunt me, Athena. Deimos. He lives, trapped in torment, deep in death's domain. They need you. You, let Deimos be taken! This cannot be. Die! There is much you do not know. Be warned. They will all try to stop you. You think you know all that the past holds. Demons! No! Fight me! Every end must first be the devil. You think I would forget? God of War, Ghost of Sparta. Aipa, vocês podem ver que o jogo é bem legal. E feito isso, pessoal, se você viu o jogo, gostou e quer jogar, você vai fazer o seguinte. Vou primeiro baixar esse arquivo wimha, que está o nome ppsspp. Vou dar o botão direito nele e vou extrair para. Vou precisar do wimha. Após extrair, vai ter esse arquivo, ppsspp, essa pasta. Vocês abrem ela, pessoal. Vai ter já todos os arquivos já instalados. Você vai fazer só o seguinte. Se você for Windows 32 bits, você vai executar esse daqui. Mas se você for 64 bits, vou pegar esse daqui. No meu caso é 64 bits, então vou enviar esse para de trabalho. Envie. Pronto, criou o nosso atalho. Agora não vou precisar da ISO do jogo, vou estar disponibilizando na descrição do vídeo também. Vocês baixem aí. Aí depois vai vir nesse formato aqui, ou então do Dammutu, se você estiver instalado. Aí vocês vão vir primeiro no atalho do emulador, vou vir em propriedades. Vou vir em compatibilidade. Ah, vai aparecer daqui para mim, pessoal, porque... Esse atalho já está... Porque eu mudei de diretório. Mas vou vir a outra aqui. Pronto. Enviou. Vem no botão direito em cima dele. Vem em propriedades. Vem em geral. Paga esse... Até 64 aqui. Para deixar mais bonito aqui. Dá um espaço. Vem em compatibilidade. Marca esse campo. Executar como administrador. Aplique e dá um OK. Pronto. Agora você pode executar o emulador. Sim. Aqui, o amulador já vem em português Brasil. Vou fazer a lixeira aqui. Aqui. Não vai ter jogo nenhum, pessoal. Você vai fazer o seguinte, para adicionar o nosso jogo. Vou vir em arquivo. Vou vir em carregar jogo. E vai ir onde está a sua risa. É. Normalmente vai estar em download. Mas no meu caso está na área de trabalho. Dá um clique nela. E pede em abrir. Aí já vai abrir esse jogo automaticamente. Mas no meu caso já tem um jogo salvo aqui. E vou abrir. Onde eu parei. Aí, pessoal. Vocês podem ver que o jogo está funcionando normalmente aqui. Se estiver dando um ledinho aí, pessoal. Porque estou gravando aqui. Vocês podem dar uns caídinhos aí. E é isso. Vocês podem ver que o jogo está funcionando normalmente. Deixa eu botar aqui. O jogo está funcionando normalmente aqui, pessoal. Vocês podem ver aí. Eu vou sair aqui. Vocês podem ver que o jogo está funcionando normalmente. Passa aí. Eu recomendo vocês salvar onde separar. Dá um ESC. Aperta e salvar. Aí depois você pode sair. Se você quiser entrar de novo no jogo. Você aperta nele. E para continuar onde você parou. Dá um ESC. E perta e carregar estado. Aí vai continuar onde você parou. Pronto. Se você quiser sair, perta e sair. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do tutorial. Se inscreva no canal. Acompanhe os vídeos aí, pessoal. Se inscrevendo. E dá um like no vídeo. E me ajuda a chegar a ser inscrito, pessoal. Vai ajudar demais. Valeu. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.